Perfeito Sobrinho, a Lagoa Grande hoje fecha com chave de ouro, uma das melhores voltas Caminho do Filho já realizadas na cidade. Isso é fruto de grande trabalho, né Sobrinho? Isso mesmo, é uma sorte nossa, temos hoje o prazer de fechar uma festa de Caminho do Filho com tanta gente boa, tantos artistas bons, tivemos ainda a sorte, recebemos agora, de surpresa, o grande artista Franco Aguiar, está dando um show aí para o povo, um oferecimento da Monarca, do grupo Monarca, e aí a gente está aí. Franco Aguiar, depois ainda tem Pai Filho com o Rosão, e depois ainda em Centinérico, é uma festa espetacular. Nós estamos hoje vivenciando a Lagoa Grande, encerrando a temporada do Caminho do Filho. Sobrinho, é como o esloganense, a Lagoa Grande hoje realmente vive uma nova história. É isso aí, é o que eu sempre defendo, e eu acho que está acontecendo mesmo, porque na realidade, a Lagoa Grande é toda diferente. É diferente nas obras, é diferente nas ações, na ciência social, na educação, na saúde. É uma nova história que a minha terra está vivendo, e eu fico muito feliz por estar participando dessa nova história. Marabéns, Sobrinho, o Bloco do Hildo. Deixa a graça aqui por tudo que você está fazendo aqui pela Lagoa Grande. Eu que agradeço, Sobrinho. Estou morrendo pouco, essa terra merece muito mais, e até o último dia do meu governo eu vou trabalhar. Valeu, obrigado. Hildo Alves. Hildo Alves.